Então, foi isso? Esse é o fim de tudo? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nesse vídeo perceberam a minha ausência na última semana. Eu até tinha postado um vídeo na semana passada, só que de repente... Ele foi derrubado pelo próprio YouTube. Sim, é exatamente isso. Não foi uma pessoa que chegou lá e derrubou o meu vídeo. Foi a própria máquina do YouTube que detectou alguma irregularidade e tirou o vídeo do ar. E com isso, o pior aconteceu. Eu acabei recebendo um strike. E eu até tentei recorrer, mas a minha contestação foi rejeitada. E com isso, o YouTube não permitiu que eu postasse novos vídeos por uma semana. E se você não sabe o que é um strike, basicamente, o strike é um aviso do YouTube. Se um canal recebe três strikes, ele acaba sendo permanentemente excluído do YouTube. Em outras palavras, se você recebe três strikes, Tudo que você construiu na plataforma vai de arrasta pra cima em poucas horas. Como eu sempre costumo postar uns três vídeos por semana, Muita gente estranhou o fato de eu ter sumido do nada. Ficam sem postar vídeo novo por nove dias. Muitos inscritos preocupados chegaram no meu Insta perguntando o que havia acontecido. Inclusive, algumas pessoas até perguntaram se esse é o fim do canal. Indo direto ao ponto... Bem, foi uma ótima jornada até aqui. Já fazem dois anos que eu venho trazendo conteúdo de anime aqui pro canal. E até que crescemos bastante. Eu nunca imaginei que iria conseguir bater a marca de 50 mil inscritos. Cara, isso é realmente muita gente. Alguns shorts que eu postei chegaram a bater mais de um milhão de visualizações. Isso foi simplesmente surreal. Ainda não caiu a ficha que eu consegui construir algo tão grande. Eu vi esse canal bater mil inscritos. Depois vi ele passar pra 10 mil. E hoje já ultrapassamos a marca dos 50k. Esse strike realmente deu uma abalada no canal. Acabei perdendo muitas coisas. Inclusive, alguns patrocínios que apoiavam o financiamento do canal foram embora. E enfim, eu fiz esse vídeo pra revelar pra vocês que infelizmente chegou a hora. Chegou a hora de avisar pra vocês que esse não é o fim. Muito pelo contrário. Esse é o começo de um novo momento aqui no canal. É, realmente levar o strike e perder os patrocínios foi meio triste. Mas é a vida. Acontece. É normal ter altos e baixos. E não é essa simples queda que vai parar o canal. Se você gosta de conteúdos de anime, se prepara. Porque nesse período de férias, vai ter uma chuva de novos lançamentos aqui no canal. E o melhor de tudo, vai ter vídeo novo praticamente todos os dias. Vai ter One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto e muito mais. Muitos quadros novos sobre dublagens, animações, lutas e lançamentos estarão chegando nos próximos dias. Então fica ligado e já ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Não se esqueçam que no dia 31, sairão lançados novos episódios de One Piece dublada na Netflix. E eu vou comentar sobre tudo desse lançamento aqui no canal. Enfim, muito obrigado mesmo a todos que acompanham aqui. Eu sou o Renan. E você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, eu te vejo no próximo vídeo. É nóis.